Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Pra bater Aplausos Pra bater Aplausos Aplausos Pra bater Pra bater Boa galera! Cadê a defesa do meu time? Bebendo bola! Bebendo bola! Bate logo! Rápido! Sai do gol aí! Lava! 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 Lava o seu! Lava o meu final! Aí! Morre Dodô! Morre Dodô! Morre! Chuta! Não! Olha o goleiro! Olha aí! Boa! Boa! Marcelo! Para de goliz! Boa! 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 Bora, Dudu! Bora, Dudu! Vai, Dudu! Fogar, Dudu! Valeu, Dudu! Vai, Dudu! Ajuda a defesa aqui! É! Você não vai, Gustavo! Vai, Dudu! 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 Vai, Hinata! Vai, Dudu! Vai, Dudu! Vai, Dudu! Não, vai, chuta, Dudu! Pega de mão, hein? Pega de mão! Pega de mão! Toca a porra! Vai, Marcelo! Fora, Dudu!